oi oi gente tudo bom com vocês o vídeo de hoje né como vocês estão aqui um monte de batons é para comparar esse batom aqui que é o nude caramelo estão conseguindo ver mas ele nunca foca quando é para focar normal esse aqui que é o lançamento aí da eudora tá bombando a gente pelo menos eu tô vendendo bastante dele então eu vou fazer aqui fazer o swatch na mão vou testar com todos os outros tons de nude e vou passar do lado dele os batons que as pessoas estão mais confundindo né mas vai se passar aqui mais espaço vamos lá vou botar ele aqui assim que é o no de caramelo e eu achei ele bem mais confortável ser mais macio do que os outros da de efeito mate porque os outros são um pouquinho mais seco não sei se vocês vão perceber na hora de eu passar então esse daqui é eu vou ver se eu foco aqui parece que está desfocado a imagem deixa eu ver se está desfocado é parece que sim então esse daqui é o no de caramelo eu acho que é a iluminação vamos lá é a gente ter a iluminação aqui gente porque aqui quando é 8 é 80 né ou é claro demais ou é escuro demais não existe um meio termo não você vai aparecer melhor ah bem melhor então esse daqui é o no de caramelo tá vendo agora vou passar aqui do lado dele o bronze secreto que é um mat fixe esse aqui talvez não dê pra ler porque essa câmera ela nunca foca né gente ela foca quando ela quer esse daqui é o que as pessoas mais estão confundindo com ele tá vendo vamos ver passar aqui do ladinho tem muito batom pra passar ainda gente ele é mais escuro sabia não tá conseguindo captar na câmera não sei quer dizer pelo menos eu olhando aqui parece que ele não tá conseguindo captar na câmera mas o bronze ele é mais escuro eu não sei se esse daqui vai ficar na mesma ordem dos outros porque eu tentei gravar um outro vídeo mostrando esse batom aqui só que o vídeo ficou com a qualidade péssima e aí eu tive que excluir mas agora não lembro qual foi a ordem que eu passei os batons no braços no braço só que eu cheguei a tirar fotos inclusive vou deixar a foto passando no final do vídeo um outro que é dessa linha que já na verdade já saiu de linha né eu não não desconfiante não é o outro é o bronze instigante é uma cor que eu inclusive achei bem parecida ó apesar que na bala dá pra ver que o nude caramelo é mais escuro mas eu a princípio quando eu vi o nude caramelo eu achei que ele era bem parecido eu vou fazer dele aqui do ladinho também ó esse aqui gente já é mais seco pra passar esse aqui é bronze instigante o nome dele não dá pra ver ele também é bem bonito ele tá com uma promoção essa linha aqui que você comprando 3 caramelo ele sai num preço mais em conta agora dá pra ver melhor esse aqui é o matte fixe bronze secreto, o caramelo e esse aqui é o bronze instigante que é essa linha aqui roxinha agora o nude autoral foi um dos que as pessoas também mais estavam confundindo mas gente, olha isso não tem nem como esse aqui não, gente, assim ele tá parecendo até o nude vitória mas não é o nude vitória, o nude vitória é mais acinzentado esse aqui é o nude autoral vamos lá mais um nude acho que eu tenho todos agora o vitória olha o vitória vou passar o vitória aqui o vitória chega a estar esfarelando de tão seco que ele é agora o camarim o camarim também foi um que as pessoas achavam um pouco parecido meu apontinho já tá ficando é o que eu mais uso, né? nem dá pra ver nem dá pra perceber que é o que a gente mais usa vou passar ele aqui embaixo bem próximo lembrando que esse aqui, ó é que é o é o caramelo, tá gente? vou passar ele aqui bem próximo pra gente ter uma noção agora o novo, né? que é o nude rosado lançamento recente é bom que vocês já ficam vendo aí com qual nude rosado parece bem que eu não achei nenhum que parecesse com ele vou passar o rosado aqui em cima esse rosado é tão lindo ele fica assim uma cor de boca muito bonito bem bom pro dia de assim quando você não quer passar batom nenhum mas também não quer sair com aquela boca pálida, né? e dá uma corzinha tomara eu não sei se é se é câmera o que que é mas parece que não tá focando direito de repente até o final do vídeo a gente consegue ver tudo esse daqui é o nude chique é o líquido também não tem muito a ver, né? mas era nude e eu peguei tudo que era nude eu peguei pra testar esse batom, gente, eu acho ele lindo vou passar ele aqui eu amo essa cor só que ele não seca de jeito nenhum fica úmido quer dizer assim não é uma coisa nossa é meriqueta peguenta em long gloss mas ele não seca, sabe? e ele diz na embalagem que é efeito mate mas não é inclusive já tive problemas com isso porque a gente compra achando que é nude achando que é nude, ó achando que é mate o negócio não secar e eu tenho mó dor de cabeça pra trocar depois porque a Eudora diz que não seca diz que é da fórmula dele mesmo que isso vem especificado na revista quando na verdade vem escrito que é mate se é mate a gente espera que segue ó aqui tem mais dois tons de nude esse daqui é um nude formidável eu acho que é um nude formidável assim parecido, sabe? vamos ver agora se é gente, esse daqui, ó aqui é um nude caramelo aqui é tanto nude aí vocês já podem estar perdidos igual eu também tem nada a ver, né? vou ver se faz uma sombra aqui para ver se vai também não parece não agora o outro mate fixe é o nude divino eu tô aqui olhando fora da câmera agora que eu percebi é o nude divino vou passar aqui o nude divino que já nem tem mais espaço mas o nude divino a gente consegue perceber, né? gente, que não é bem clarinho mesmo por último esse aqui que é o nude confiante também daquela linha de edição especial tá vendo? nada a ver também vou passar ele aqui em cima assim vai ficar mais fácil para todo mundo ver tá vendo? nada a ver também eu achava ele um pouco parecido com o nude vitória mas eu não não tenho também nada a ver porque o nude vitória olha esse daqui é cheio de farela ele tá vendo? então esses daqui são todos os nudes da Eudora pelo menos os que eu tenho e nenhum deles se parece com o caramelo então quem quiser comprar aí pode comprar porque é só mais um tom de nude e uma coisa que realmente me surpreende já comentei com vocês em outros vídeos que eu fiz de comparação de batom que sei lá Eudora cria sei lá trocentas cores mas nunca é igual sempre tem um obviamente que às vezes lembra o outro a gente confunde muito mas nenhum é igual ao outro eu queria saber que uma comba é essa que eles fazem sabe? como é que eles conseguem fazer isso porque gente é muita cor de batom não tem como a pessoa ter tanta criatividade né? então ficou assim ó todas as cores do batom já nem lembro mais quem era quem né? já foi tanto batom que agora eu já até me esqueci quem era quem só que esse daqui eu guardei que é o nude caramelo ai gente a imagem eu tô achando que não tá ficando legal vou deixar uma foto passando no final gente porque eu tô achando que ela não vai focar direito daqui de onde eu tô olhando eu não sei se é meu olho o que que é tirei do suporte pra ver se eu conseguir filmar um pouco melhor mas acho que é a câmera mesmo ficou assim esses tons de nude esse primeiro aqui é o nude formidável deixa eu ver aqui só lembrar o nome dele é esse mesmo porque eu confundo as vezes primeiro é o nude formidável segundo aqui é o nude chique que é aquele líquido esse daqui ó o terceiro é o bronze bronze secreto que é o matte fixe que as pessoas mais confundiam com ele esse aqui é o nude o quarto né é o nude caramelo o quinto é o bronze bronze o que deixa eu ler bronze instigante é esse aqui ó o quinto é o bronze instigante uma cor que eu inclusive achei que fosse parecida o deixa eu ver um, dois, três, quatro, cinco sexto é o nude autoral o sétimo é o nude vitória e o oitavo aqui dessa linha é o nude divino da linha diva aqui em cima tem esse primeiro aqui é o ai meu Deus o rosado nude que é esse lápis batom o novo é é rosado nude é porque as vezes eu falo o contrário falo nude rosado mas é rosado nude então esse aqui de cima é o rosado nude o nude rosado é vocês entenderam esse daqui é o nude confiante que é dessa linha roxinha aqui também e aqui embaixo está o nude camarim que é color matte e ficou assim gente foi esse o vídeo de comparação deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando se vocês acharam algum que seja igual porque eu já vi alguns vídeos aí das pessoas dizendo que ele é igual ao bronze secreto só que sinceramente eu não achei eu inclusive botei aqui ao lado ó pra vocês verem gente o negócio é terrível pra focar esses dois aqui não tá boa a imagem eu não sei qual é o problema dessa câmera em focar parece que voltou pior do que tava mas enfim vamos lá eu vou deixar uma foto no final pra vocês passando vou deixar os nomes ao lado vou postar também a foto lá no instagram na verdade lá no instagram já deve ter uma foto que eu fiz a comparação de todos os nudes porque como eu já falei eu tentei gravar um vídeo antes mas ficou com a qualidade ruim espero que esse fique com a qualidade boa senão eu tenho que gravar um terceiro pra mostrar pra vocês de qualquer forma vou deixar as duas fotos passando essa daqui e a do primeiro vídeo que eu fiz foi isso meninas deixa aqui nos comentários né o que vocês estão achando dessa nova cor aí se vocês estão vendendo bem se vocês estão gostando se vocês acharam parecido com algum batom que vocês já tem aí de Eudora que em mim realmente ficou diferente e não é só no braço na boca também ficou diferente porque realmente a pele do braço é uma cor a pele da boca é uma cor totalmente diferente mas nem nos lábios ficou assim igual só que como não tinham testar isso aí tudo na boca tinha que ser no braço né se é um ou dois batom a gente até faz na boca mas no braço esse monte de batom na boca esse monte de batom fica um pouco complicado então é isso espero que vocês gostem beijão e até o próximo e até o próximo